Estou bastante mais otimista, como não podia deixar de ser. Acho que esse ponto de equilíbrio entre a criação de condições propícias à inovação e a necessidade de algumas red lines que, de facto, garantam que nós não ultrapassamos um determinado patamar de excesso de intermissão, excesso de violação daquilo que é o respeito pelos direitos individuais dos cidadãos e que é crítico para que a sociedade, tal como nós a imaginamos e tal como eu acredito que ela deve funcionar, possa funcionar de forma saudável, estamos nesse ponto de charneira em que é preciso, de facto, começar a atuar de forma mais proactiva. E, como disse, acho que Portugal pode desempenhar um papel sendo um país líder, um país que, sendo democrático e sendo um país que já tem 46 anos de história democrática, acho que é hoje em dia também apontado como uma referência do ponto de vista de tolerância, do ponto de vista de respeito pelos valores da humanidade e também pelo aquilo que são os princípios e os valores europeus de democracia, de construção social com tudo aquilo que tem de bom modelo social europeu, acho que é desejável que a Europa assuma essa preponderância e esse papel de líder e de proativamente iniciar um processo que deve agregar o mundo inteiro e os outros blocos que sabemos que também são partes interessadas neste processo, mas tem que cumprir a sua missão de referência do ponto de vista de valores democráticos e, portanto, acho que continua a haver muitos fatores positivos, acho que, como disse, não fazer nada ou adiar e esperar que, sentado, que este processo possa correr bem sem que a Europa ou que cada um dos países faça a sua parte acho que não é uma opção, mas acho que também é claro que nós temos beneficiado imenso, nunca tivemos esta capacidade de gerar riqueza, de gerar bem-estar, de encontrar soluções aos mais diferentes níveis na área da saúde, na área da educação, na área da agricultura para respostas a problemas que tinham de facto uma escala enorme e que hoje em dia podemos responder de forma, até do ponto de vista ambiental, de uma forma muito mais eficaz. Quando pensamos naquilo que foi, por exemplo, o contributo deste choque digital que sofremos este ano com a pandemia e daquilo que representou do ponto de vista de coesão territorial ou de reversão de um excesso de literalização da nossa economia, de drenagem de recursos sempre no sentido interior-litoral e de nós conseguirmos criar condições para atrair e derreter talento no interior, esse é um efeito benéfico do ponto de vista da organização das sociedades, do ponto de vista de um país mais equilibrado, mais homogéneo e que, do ponto de vista ambiental, também com impactos muito significativos, até do ordenamento do território. E, portanto, temos é que ter essa noção muito presente de que isto é uma navegação à vista. Nós estamos a navegar e temos que ter esta noção de que a incerteza vai passar a ser muito mais e cada vez mais parte do nosso processo diário de decisão, ao nível individual e ao nível coletivo, mas temos que ter a noção de que não liderar, não estar à frente, não estar ciente desta incerteza e não querer ser consequente com aquilo que sabemos, que também há data de hoje, com a informação que temos, que é o caminho correto, é comprometer estas gerações futuras que acabou de referir que queremos naturalmente garantir o melhor, para quem queremos garantir o melhor futuro. Isso não tenho dúvidas. Mas sou otimista por natureza, sou irritantemente otimista. Sim, senão também não estava aqui. Sim.